Dentro desse discurso que você acabou de fazer, eu vou pegar a frase do Juca Kifuri, porque o Euriquinho comentou essa frase aqui. A frase dele é, como é que pode ele fazer bem ao Vasco se ele fazia mal ao futebol brasileiro? Então, queria que você aproveitasse pra discorrer não só sobre a frase em si, mas sobre o Juca. Porque segundo o Euriquinho, na verdade, ele era uma... É uma colocação de alguém que, na verdade, era um antagonista, ele não gostava do Eurico. E aproveitou pra poder fazer esse discurso. Não, o grande antagonista do Eurico era o Renato Maurício Prado, não era o Juca Kifuri. O Renato Maurício Prado perseguia, falava o tempo todo. O Vasco, quando tava pra ganhar a Libertadores, ele arrumava um jeito de botar na coluna dele. Fulano de tal me mandou uma mensagem dizendo uma situação vergonhosa. Isso entra o Vasco ganhar a Libertadores, uma semana antes, uma coisa assim. Então, o problema era o Renato Maurício Prado. Ele não gostava do Eurico, tinha questões lá com o Vasco, ele tinha cobrido o Vasco, tinha coberto, né? Tinha coberto o Vasco durante um período. Ali no final dos anos 70, enfim, no Vasco não era muito bem quisto e tal. Mas com relação ao Eurico, ele teve muitos problemas. E o Eurico teve problemas com ele, inclusive chegou da área jurídica, etc. Mas o Juca Kifuri sempre olhou de longe. Ele sempre viu o Vasco de longe. O Juca Kifuri não tava vivenciando as coisas. Então ele dava as opiniões dele de lá, de São Paulo, etc. O Eurico virou um alvo fácil, porque ele era uma pessoa muito... De dar as opiniões, de falar na cara, de dizer o que ele tava pensando, independentemente se aquilo ia agradar ao OB. Quer dizer, ele virou uma grande figura pra imprensa. E o Eurico tinha uma questão. Quando você diz assim, qual é a questão que você acha do Eurico? O Eurico não tratava bem a imprensa. Nas grandes reuniões de imprensa. Só pra pegar esse gancho aí. Tem uma frase do Kifuri que ele fala também assim. Ele não era uma pessoa ruim, mas queria parecer um mafioso, fazendo um contraponto do Castor de Andrade, que era mafioso e queria parecer bom. Que eu também discordo. Ele não tinha essa coisa. Ele não fazia um personagem. O Eurico não fazia personagem. Ele fazia o seguinte. Ele tinha uma conversa com a imprensa. Se você é o cara que vai entrevistá-lo e ele vinha, tranquilo. Você vem aqui, Eurico, posso te dar uma entrevista? Quando tinha um público maior e ele percebia que tinha uma coisa, então querendo entrar, aí ele ia, vamos dizer assim, e puxava mais pro lado de, olha, peraí, vamos fazer, não, você não sabe o que você tá falando, não sei o que. Mas ele é um cara que tinha a possibilidade de uma conversa individual. com alguém da imprensa. Mas era uma questão. Pra gente, pra um público que via, provavelmente trata mal a imprensa. Ele foi grosseiro ali num episódio com a imprensa. Então isso aí ficou uma coisa muito forte. E quem tá de longe, olha pra isso, que o Juca que foi tá de longe. Ah, sujeito, fala mal, falou mal com um colega meu, falou mal com... O cara é mal educado, o cara foi falar aquilo aquele dia. Aí vira uma coisa maior. Houve algumas coisas ali do... do que o Juca que defendia, por exemplo, a Eurico foi muito contra. Então eles tiveram muitos embates. E aquilo pode ter, vamos dizer assim, feito crescer. Mas não tinha, tô falando, a revista Placar em 89, quando a Eurico foi diretor da CBF, ela fez antes do Eurico assumir. Quer dizer, ela já tinha questões com o Vasco antes do Eurico assumir. E a revista Placar, ela tinha muita força. Naquele período. Mesmo dentro do Rio de Janeiro, ela tinha muita força. Aquela história do Vasco e Botafogo, que foi... O Botafogo teve o título confirmado lá em 1990, depois de ter abandonado o campo, porque ele entendeu que o jogo precisava da prorrogação. Aquela é uma história muito mais longa do que aquilo que foi contada. E o Botafogo foi um campeão inicialmente midiático, no sentido de que toda a mídia deu... Não, o Botafogo tem que ser o campeão. E a revista Placar, ela aparece na capa dela quem é o campeão com a taça do Botafogo, que não era a taça de campeão, e com a caravela do Vasco. Quer dizer, quem você acha que é o campeão? Quer dizer, já induzindo. Então havia uma questão muito anterior. Episódio do Vasco em 1986, quando o Eurico Miranda... O Vasco tinha uma possibilidade, o Vasco cair para a segunda divisão em 1986, na primeira fase, se o clube não classificasse para a segunda fase, estava na segunda divisão no ano seguinte, que ia mudar o modelo para 87. E houve muitas críticas a ele. E o Vasco estava certo. O Vasco dentro de campo, o Vasco tinha classificado. Mas fora de campo, o Joinville queria a vaga baseada em uma questão de doping que aconteceu com o atleta do Sergipe, uma partida que o Joinville empatou, queria os pontos, etc. Mas já era a conotação que era feita. E eu me lembro de uma entrevista com Lima Duarte, e aí mostra também como era o posicionamento, o Lima Duarte disse assim, o Vasco, esse clube, todo ano, todo ano esse clube está metido numa confusão. 86 é o primeiro ano do Eurico. Então já havia uma coisa, em 80, a revista Placar, nas vésperas da decisão do campeonato, do campeonato carioca com o Fluminense, diz que está havendo uma grande crise no Vasco, porque os jovens estão discutindo os jogadores mais experientes. Isso está próximo da decisão. Então houve por parte, vamos dizer, da mídia, principalmente falando especificamente da revista Placar, que traziam coisas do Vasco que eram negativas, não traziam coisas muito positivas, mas negativas que positivas. E a questão de 89 eu achei muito forte, muito pesada, porque foi atrás do Eurico, de coisas da vida dele, do passado e tal, para dizer que ele não podia assumir a CBF. Por que ele não podia assumir a direção de futebol da CBF? Quem chamou o Eurico para a função foi o João Avelange, porque o Ricardo Teixeira era muito novo, muito inexperiente, e foi chamado. E o que o Eurico fez na seleção brasileira é só ver a comparação do que aconteceu depois. O que ele fez na seleção brasileira foi... Agora, ele também queria... Claro, ele só pensava em Vasco. O tempo todo estava na cabeça. O que eu posso fazer aqui que eu posso ajudar o Vasco também? Mas isso não foi... Ele não se mostrou incompetente naquilo. E, portanto, ele fez um bem para o futebol brasileiro. O que está batendo muito nesse documentário é o seguinte. A demonização que foi feita do Eurico durante décadas, a Globo sustou, admitindo a história do Alambrado, mostrando que, olha só, ele ganhou muita coisa e tal. Mas a verdade histórica está muito longe de ser dita. Esse é o fato.